No dia 29 de junho deste ano, o atendimento feito pelos médicos veterinários passou a acontecer também de forma virtual. Isso é o que prevê uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Na prática, a liberação tornou legal o atendimento por telemedicina que no dia a dia dos profissionais e tutores de animais já ocorria. O que a gente chama de telemedicina veterinária, na verdade, é um conjunto de seis operações. A teleconsulta, a teleinterconsulta, o telemonitoramento, o telediagnóstico e a teletriagem. Então, cada uma dessas modalidades vai ter uma aplicação pelo veterinário. No caso do que é mais comum, é a teleconsulta. Porém, existe uma regra básica para que o animal possa ser atendido nessa nova modalidade. Para isso, o médico veterinário tem que ter antes consultado esse animal presencialmente e ele, como o profissional que sabe como lidar com a situação, define se vai atender aquele animal ou não através da ferramenta da teleconsulta. Ou, se é necessário, trazer esse animal até o consultório, até a clínica do profissional, para uma consulta presencial, conforme o caso. Os casos de emergência não podem ser realizados por teleconsulta, justamente pela natureza da situação, que demanda a ação imediata e urgente do médico veterinário. E a pandemia do coronavírus acelerou a demanda pelo atendimento virtual dos profissionais da área. Num mundo onde, cada vez mais virtual, cada vez mais as interações acontecem sem as pessoas estarem presentes, também mostrou para a gente a necessidade de regulamentar essas práticas. Na verdade, muitas dessas condutas já haviam sendo executadas por profissionais, por tutores de animais, porém, sem uma regulamentação, sem uma segurança jurídica, sem uma segurança técnica para a execução desses serviços.